Tinha trabalho. Voltando então com o espaço feminino no Conversa de Mulher. E aí a perguntinha que não quer calar. Você conta tudo pra todo mundo. Essa coisa da exposição, Neide Pires, é algo que a gente precisa começar a perceber. O falar muito sobre tudo e dar muitos detalhes, enfim, muitas vezes deixa a pessoa numa vulnerabilidade que ela nem tem noção que fica com aquilo que diz. É verdade. A gente diz assim, a palavra de Deus é muito sacada quando fala lá pra gente refrear a nossa língua. A gente tem que ter essa sabedoria, essa consciência de que nem tudo a gente pode expor. E às vezes a gente põe não só a nossa vida, como a vida de pessoas de nossa família. Tem pessoas que contam tudo da sua família, da sua casa, do seu casamento, pra todo mundo. Ou pra outras pessoas, né? Qualquer problema que tenha. Tem uma coisa pra ser resolvida, tem coisas que são suas, são de suas íntimas, né? Que pertence à sua família, do seu filho. E a gente vai falando, vai falando, porque, como ela disse, a mulher fala muito naturalmente, né? É um processo natural mesmo. É um discípulo de falar. A gente está tentando administrar o dom. É isso daí, a gente gosta de falar. Eu, por exemplo, falo muito, né? Graças a Deus, né? Mas a gente tem que saber administrar isso, né? Com os espíritos, os atos nos orientar, pra que a gente não fale demais, né? A gente tem que refrear realmente, que às vezes a gente magoa e a gente se expõe. Tem que ter muito, pensar muito naquilo que a gente está falando, né? Com quem está falando também. É. Às vezes a gente está falando alguma coisa, estou aqui pensando que a Leide está falando. Tá, Neide? Falando, falando, falando. E aí eu estou pensando aqui que às vezes tem coisas que a gente comenta, que aquilo não era um problema. Mas pelo fato de termos contado, de termos passado pra frente, aquilo se torna um problema e um problemão. Verdade. E às vezes a gente até fica, por que que fulano está de cara feia pra mim? Falei, nada dele, o que que aconteceu? O que que eu fiz? Né? E aí quando a pessoa sabe, quando é uma pessoa mais leve, verdadeira e quer resolver o problema, ela vai dizer, ó, eu soube que você falou isso de mim, eu não queria. Eu não sabia que você pensava isso de mim. Agora, quando não, é um problema maior, porque tem gente que pega e fica aqui, meninas, quietinho, remoendo e passando pra frente, porque aí também não cala e passa também. Não é só remoendo, é ruim, não é passando pra frente. Você não confia na fulana, não. Você já falou, vou pensar, por que que algumas pessoas contam tudo pra todo mundo? Porque esse é um leque que você pode fazer vários dobramentos. Verdade. Conta por que quer mandar um recado, conta por que que alguém que apoia ela naquele problema, conta por que, quais são essas vertentes de contar tudo pra todo mundo? Qual é o motivo pelo qual eu estou contando ou me expondo ou abrindo toda a minha vida? Porque sempre tem um porquê por trás disso. Apesar das meninas gostarem de falar mais, a gente tem esse dom, eu creio, porque Deus nos deu essa capacidade de pensar em tantos assuntos ao mesmo tempo e falar de todos os assuntos ao mesmo tempo, o que a gente faz aqui é fantástico, porque a gente consegue falar um monte e sem se perder, voltar pro eixo, é muito bom. Mas voltando aqui, por que falar tudo pra todo mundo? Qual é o motivo pelo qual, até que a gente aprenda a ser ex-contadoras, que é ter um aprendizado nisso aí, né? Tem um aprendizado, como tem. E eu fico pensando sobre isso, tava pensando sobre esse assunto, e exatamente assim, porque às vezes eu te conto alguma coisa e talvez eu queira que você me fortaleça no meu pensamento, né? Isso é o motivo. Ou então eu quero te dizer algo, mas eu quero dizer, na verdade, é pra Neide. E aí, como eu não sei dizer pra Neide, eu digo pra você, porque eu sei que talvez você possa contar isso pra Neide. E eu mando um recado meio por fora. E tudo isso traz consequências. Então, eu creio assim que contar tudo pra todo mundo ou não contar tudo pra todo mundo é algo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Porque em alguns momentos, pelo menos na minha vida, eu tenho necessidade também de ter alguém pra compartilhar. Lógico. E eu preciso pensar sobre isso. Mas aí é legal a pensar assim, pastora, que é interessante, gente, a questão aqui não é o contar. O contar no sentido do conversar, né? Mas assim, é pra todo mundo. Não tem uma exclusividade. Pra todo mundo, não pode. É muita exposição. É muita gente. É muita gente. É muita exposição. Eu quis dizer, minha avó, quem conta um ponto, né, acrescenta, aumenta um ponto, aumenta um ponto. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Pois é. Então, vai contar, mas conta com um pontinho a mais. Aquele pontinho entra naquela ali que ela falou. Mas eu não fiz nada. É sério demais. A professora Luziana falou uma coisa interessante. Muitas vezes você lê conta e fala assim, mas você não acha que eu tô certa? Você quer o apoio do outro pra conseguir uma história. Quer que você valide aquilo. Quer que você remédio. Se você acha, se você não concorda, não. E às vezes quando você acha que tem como intermedial que mostrar aquela pessoa que a visão dela pode estar errada é mais difícil, porque ela já conta que você é afirmando que você tem que estar junto com ela, mesmo que ela esteja errada na situação, não é isso? Isso é como uma erva daninha, né? É. É uma erva daninha pra destruir mesmo, né? Exatamente. É relacionamento, é relacionamento, é relacionamento, é relacionamento, é amizade, familiares também, porque contou pra um, o outro contou pra outro. Quando você vê, tem a maior raiz de amargura em volta, sim, todo mundo ferido, mas ela mesmo tá nem aí. É. Ela só jogou lá o veneno e agora eles que se cuidam. Já tá anestesiada, né? É. É. Infelizmente. E aí, assim, por causa desse contexto, né, às vezes você vai minar isso dentro do ambiente da igreja ou do trabalho. Da família, né? Ou da família. Olha, da família. Se for uma família muito grande, né, ou muito pequena, enfim. Mas aí você conta, né, pra todo mundo e aí isso vai gerar um problema naquele e-mail que você falou. A zeda. A zeda. Porque você vai, por exemplo, pra um gabinete pra receber um aconselhamento, seja de um pastor, seja de um presbítero. Vamos falar de igreja. E você sai dali, assim, uau, recebi uma palavra, recebi uma direção. E de repente você vai conversar com alguém e a pessoa diz pra você, eu soube do seu problema. Hã? Uh, como assim, como? Essa, essa, sabe como é que é o nome dessa situação? É muito triste. Sabe como é que é o nome dessa situação? O nome dessa situação é ui. Ui. Mas é muito comum também falar assim. É muito ruim, porque cria uma descredibilidade. É, é verdade. A pessoa, se ela já era fragilizada, ela fica ainda muito mais, com muito mais medo de se abrir. Né? Às vezes ela não se abria pra todo mundo. Foi procurar uma pessoa que ela achou que poderia se abrir. Mas aquela pessoa era quem falava pra todo mundo. E às vezes até esse papo assim. Horrível. Eu falei só pra você orar por isso. Gente, essa história de orar é só pra orar. Tô te contando pra você orar por isso. Tem muita desculpa nessa história de orar. E começa a contar que todo mundo vai orar. Tem muita desculpa nessa história de orar. Não, eu vou te contar pra você orar. Gente, não, eu vou te contar pra você orar, eu vou te contar pra você espalhar. É melhor? Não, tem que saber muito isso. É muito sério isso. É muito sério. A gente tá aqui na descontração, na informalidade, mas assim, eu temo por isso. Quando a pessoa chega e diz assim, ó, eu vou te contar pra você orar. Não. Não, não me conte. Não, não me conte não. Só me diz assim, qual é a pessoa, é a pessoa fulana? Pode deixar que eu vou orar. Precisa dizer por quê, onde, quando, não. Deixa. Não, não, não. Deixa eu contar. Não, mas eu não quero saber. Eu falo. Eu falo também. Eu falo. Eu não quero saber. Muito obrigada, eu não quero saber. Não, mas é porque aí você vai orar. Não, o Senhor sabe. Eu vou estar orando, Ele sabe de todas as coisas. Acabou com ela. É, veja, você vai até comentar alguma coisa. Lealdade, né? Eu sou com a Neide aqui, vou falar pra Neide, que eu sei que a Neide é uma pessoa discreta, ela vai orar. Daqui a pouco eu vejo todo mundo sabendo do que tá acontecendo. Realmente, você fica... Mas é porque ela orou no púlpito. Essa vai orar. Nossa, o Deus, o Deus. Oração. Que passou por isso, que é ciclado, que é beltrano. Aí. Vou orar aqui no Facebook. É um caminho de dor pra quem já viveu essa situação, tanto de não querer se expor e acabar sendo exposta, quanto pra quem é a pessoa que expõe. Porque depois de um tempo, eu já encontrei pessoas assim, elas ficam, elas são excluídas do ciclo familiar, do ciclo de amizade. É um caminho muito dolorido. É um caminho muito difícil. porque depois a pessoa... Já vi gente que entrou em depressão. Porque por que que ninguém fica perto? Por que que ninguém se abre comigo? Mas é por causa de um histórico. Já. Né? Que já tem. E eu acho que quando entra nessa crise, de repente, de que, ai, pô, eu tô sozinha, porque ai, a minha boca grande. Sim, eu e a minha boca grande. É, é aquele caminho também dolorido, que é o de desconstruir. É porque, assim, eu gosto de, eu gosto de estar sempre buscando convidar as pessoas a refletir nessa coisa de falar, sobre uma pequena historinha, uma analogia, assim, é você sobe uma montanha com um saco de pena. É, é uma coisa. Lá em cima da montanha, abre o saco de pena e pronto. Agora cai. Vai conseguir depois pegar pena por pena? Não, o que tá feito. O dano tá feito, vai ser pior depois. Vai ser pior. E tem vento que sopra pra bem mais longe. Uau. E a gente tá aqui, né, rindo sobre a criação de ouro no púlpito, mas infelizmente, é... Acontece. Tem umas pregações ou tem umas orações no púlpito que você já sabe que aconteceu alguma coisa. Se você não sabe tudo, uma parte você vai saber. E infelizmente... O que tá acontecendo? Né? Só falta dizer o nome da pessoa que aconteceu. E nós, pastores, pastores, né, a nossa função é servir, é servir o corpo e guardar o corpo, proteger o corpo. Porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na Terra e a gente tem que preservar isso. Então, o lugar de confiança que nós conquistamos, porque Deus nos deu isso, é um lugar de proteção, de proteger aquele que te procura, né? E aí eu não vou colocar só nesse rótulo pastoral, não, mas essas pessoas que são ditas pessoas de confiança, elas têm que ter um papel de proteger, de cuidar. E o caminho de cuidar é não contar pra todo mundo. Você sabe que me... É, mas falta uma autoridade, né? É, você sabe que me vem agora a lembrança? É... Os filhos de Noé. Noé sai do dilúvio, aquela coisa toda, a arca já tá lá, sai todo mundo, aí Noé pega, colhe umas uvas, faz um vinho, vai ficar lá, relaxa dentro da caverna, toma todas, e aí chegam os três filhos dele, só que chegou um deles, cão sem jafé. Chegou lá um deles e viu o pai exposto. A gente ali olhando a questão de Noé numa fragilidade, né? Olha o que ele tinha passado, o mundo agora só ele, já pensou o que passava na cabeça daquele homem, e Noé é lá naquela situação de fragilidade, de debilidade, né? Ali exposto nu. A Bíblia diz que o filho quando entra na caverna, o pai tá nu. Aí o que ele faz? Ao invés dele guardar o pai, cobrir o pai, preservar o pai, ele vai aos irmãos e conta pros irmãos a forma delicada que o pai se encontrava. Sabe, eu acho essa uma grande missão pra gente, os outros irmãos procuram preservar o pai, né? Entram até de costas, né? Pra não ver a Nudesta, cobrem o pai e tal, e você percebe assim a infelicidade daquela postura, né? E às vezes o que o nosso, as pessoas precisam, é só como a pastora Luciano tá colocando aqui, e vocês todas tão falando, é só, é só serem cobertas. Protegidas, sabe? Não, eu não vou falar, porque a minha, a minha, o meu silêncio vai cobrir essa pessoa. Isso que a pastora falou é muito sério. Uma vez eu fiz um programa, é, no Cabeça Pra Cima, é, sobre o tema de fofoca e trouxe uma pessoa que tinha vivido uma dificuldade de igreja na igreja, era uma jovem, muito bonita, né? Recém-convertida, né? Tinha vinte e poucos anos, tava todo gás na igreja e teve uma dificuldade pra conversar com a sua liderança. E essa liderança expôs na frente da igreja toda, ela passou uma vergonha, foi uma dificuldade. E ela não queria mais saber de igreja. Porque ela falava, lá eu passei muita vergonha, porque quem devia me orientar me expôs, né? E ficou afastada por mais de dois anos de uma igreja, tá? Depois que ela veio no programa, depois que ela fez contato com outras igrejas, hoje a gente já tá restaurada. Mas foi muito difícil pra ela voltar, porque foi exposta de forma errada, e ela era recém-convertida. E agora eu já abro um parênteses nessa história aí que você tá contando, né, Nid? Porque aí as pessoas, para não se implicarem no que fizeram, aí é sério isso. Porque muitas vezes a gente, é, quer jogar batata quente no colo dos outros, e principalmente de Deus, aí a gente não assume, pra gente não assumir a nossa, a nossa falta. Então o que que a gente faz? A gente diz assim, fulano se desviou de Deus. Não! Ele tá se desviando de vocês! É isso mesmo. É de vocês, falam muito, que estragam tudo. E essa jovem foi embora, ficou muito tempo afastada, sem procurar igreja, hoje tá restaurada. Mas foi um árduo caminho, por causa desse problema. Os danos, as consequências são muito graves. Ó, aqui, ninguém tá com o dedo em rixe, não. Aqui a gente tá pensando e compartilhando com você o seguinte, a começar da gente. Com certeza. Claro. O que que é que a gente precisa, tá? Porque o apóstolo Paulo, ele é lindo, assim, a palavra do Senhor é linda. Quando o apóstolo Paulo sempre tá ali convidando, fiquem alertas. O apóstolo Pedro também, estejam vigiando. É assim, fique atento, se dê conta da sua vida, do que você tá falando, do que você tá pensando, do que... Não é pra gente ficar debaixo de condenação e nem de medo, não. Mas é pra que a gente realmente se perceba, né? É muito interessante isso. No programinha de hoje, muitos fatos marcam as nossas vidas e a gente sempre gosta de trocar uma ideia com você. Dá uma olhada. Bom, falar de fato que marcou uma coisa difícil. Mas, mais ou menos, uns 15 dias, 3 semanas, mais ou menos, eu tenho vivido um processo, assim, com o Senhor, assim, meio com Ele. É eu e Ele, Ele e eu, tete a tete. E eu tenho falado pro Senhor, Senhor, eu quero melhorar, eu quero fazer a Tua obra, eu quero ficar livre. E aí o Senhor me levou, me conduziu à janela da minha varanda, da minha casa. Aí tava lá o meu vizinho podando a árvore, assim, da casa dele. E ele podava daqui, podava dali. Eu falei, ah, Senhor, é isso que você quer fazer comigo? Então tá bom, então pode. E aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração coisas que, assim, eu achava que aquilo ali pra mim ia ser benço, aquilo ali era importante. E Deus mostrou pra mim, assim, não, isso não é o mais importante. O mais importante é isso aí. Então deixa eu podar isso aqui, mas a cada, gente, a cada poda que o Senhor falava assim, deixa eu podar isso aqui, eu sentia realmente eu sendo podada por Deus. E doía, e dava vontade de chorar, e eu falava, Senhor, continua. E Deus continuou trabalhando, trabalhando, até essa questão do silêncio que a gente tá falando aqui, né? Se eu contar tudo pra todos, Deus começou a me colocar em silêncio, só pra ouvir a voz dEle. E o quanto eu amadureci nesse momento de crescendo, ouvindo aquilo que Deus tem falado no meu coração. Então o que eu quero dizer pra você? Nós precisamos estar apercebidos da voz do Senhor. Quando o Senhor falou pra mim, Márcia, fica quietinha, que eu quero podar, mas eu quero que você me ouça. Então nesse momento ele começou a falar coisas pra mim, então eu quero que você comece a ficar atento àquilo que o Espírito Santo tá fazendo na sua vida. O Espírito Santo, ele quer tratar a mim, quer tratar você, pra que a gente seja pessoas melhores, pra que a gente cresça, pra que a gente amadureça. Não seja essa falata toda que todo mundo tá falando, não. Mas que você ouça a voz dEle, você fale como um santo fala, sabe? Aja como um santo age, e fazer isso realmente somente com a ajuda de Deus. Pode doer? Pode. Mas vale a pena ser podado pelo Espírito Santo. Porque o resultado é que Ele vai levar você a lugares onde você nunca imaginou estar. Se você hoje tá aqui, Deus vai te levar de graus ainda maiores por causa do seu ouvido atento à sua voz. Nós chamamos o break e voltamos já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim